Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo Quero hoje falar sobre a passagem da Bíblia que mostra que o general Naaman, o general da Síria foi curado de lepra e a Bíblia Sagrada registra que aquele homem já havia gastado seus recursos para tentar restaurar a lepra do seu corpo e a palavra de Deus mostra que tinha uma garotinha por volta de 12 anos de idade na casa do general, que era da terra de Israel Então aquela menina que via ali o sofrimento do general todos os dias e a mulher do general incentivava ele dizendo que ele era um grande homem para não se entregar para a doença Então a palavra de Deus registra que em um determinado momento a garotinha se compadeceu do sofrimento daquele homem se dirigiu a ele e falou assim quem me dera o meu Senhor estivesse em Samaria lá o profeta o curaria de sua lepra Então ela estava se referindo ao profeta Eliseu que era um homem cheio da unção do Espírito Santo A Bíblia até mostra numa parte lá que Eliseu ele era um homem que substituiu Elios que era também um outro profeta cheio de Espírito Santo Aquele homem tinha tanta comunhão com Deus que num determinado momento depois da morte dele ele jogava um corpo, um difunto em cima da sepultura de Eliseu e aquele homem foi ressuscitado ao tocar ali na sepultura o homem recobrou a vida voltou para ele o espírito de vida então fez milagre até depois de morto e aí a palavra de Deus mostra que o general acreditou ali nas palavras da garotinha e foi até o seu rei e pediu para ele cartas para poder atravessar adentrar o território de Israel de Samaria para ir até esse profeta o profeta Eliseu então o rei concebeu a ele a autorização e ele arrumou ali o seu o seu carro, né a bíblia registra carro, mas era aqueles carros puxados por cavalo, né onde tinha ali uma ou duas pessoas igual a gente vê muito naqueles filmes de faraó os filmes a respeito do Egito quando fala carros e seus cavaleiros é porque ele era puxado por dois ou quatro cavalos e aí ele embargou ali a sua seus pertences, né e com certeza foi com ele aproximadamente 12 soldados uma legião de soldados porque ele era um o general chefe ali da Síria ele era o alto comandante da Síria então abaixo do rei quem mandava era ele ele tinha o controle do exército sírio então a palavra do Senhor Deus registra que ele foi até próximo à casa do profeta então o profeta Eliseu pressentiu da parte de Deus que ele se aproximava e aí ele mandou o Gease falar assim vá e diga ao general lava-te sete vezes no Rio Jordão então purificarás de tua lepra e aí o garotinho também ali por volta assim ele deve que tinha uns 16 anos né um jovem o Gease era o secretário do profeta Eliseu aí ele saiu de dentro da casa de Eliseu e apontou e falou o general vá até o Rio Jordão e lava-te sete vezes e aí o general ficou ali indignado porque ele esperava que o profeta Eliseu saísse de fora de sua casa viesse até o general colocasse a mão sobre o enfermo e orasse ao Senhor teu Deus para sair a lepra ele muito muito se indignou diz a Bíblia por quê? porque ele não esperava o tratamento daquele mas não foi tratado mal é porque pela sua posição né ele achou assim que o profeta iria mostrar o rosto para ele invocar o nome do Senhor e pedir para Deus tirar aquela lepra então ele foi até o Rio Jordão e ele falou acaso não é Arbana e Farpá os rios mais limpos da Síria precisa eu mergulhar nas águas barrentas do Rio Jordão então a palavra de Deus registra que teve ali um segundo auxílio porque o primeiro foi da parte da garotinha ela falou assim quem me dera meu Senhor estivesse em Samaria lá o profeta o curaria de sua lepra primeiro foi a garota israelense que ajudou o general e a segunda ajuda foi o soldado né o soldado tinha a hábito de chamar o general de pai porque era o Senhor dele então um daqueles soldados que estava com o general na mão falou assim pai ou em algumas versões da Bíblia Senhor posso lhe falar o general estava ali indignado de ter que mergulhar nas águas do Rio Jordão eram águas barrentas não era água suja de esgoto não era água suja de qualquer dejeto de curtume era uma água que vinha de muito longe porque o Rio Jordão ele cruza o deserto então quando há cheias aí fica aqueles sedimentos nas margens e aí vai sendo levado aos poucos pela correnteza então é uma água que vem de muito longe ela fica assim tipo que encardida e aí ele recitou os rios lá da Síria falando se eu tivesse que mergulhar naqueles rios talvez não seria a mesma coisa aqueles rios são de água limpa porque lá tem pedra, areia cascalho naqueles rios que ele citou e aí um de seus soldados chegou até ele e pela segunda vez primeiro foi a garota depois o soldado falou assim meu senhor se por acaso o profeta lhe pedisse uma coisa difícil o senhor o faria para ser curado então o general concordou e o soldado falou assim replicou e falou assim ele tão somente pediu que você mergulhasse que o senhor mergulhasse sete vezes no rio Jordão e aí a palavra de Deus fala assim que aquele general resolveu obedecer e ele mergulhou ali no rio Jordão pela sétima vez quando ele mergulhou aconteceu o milagre ele foi restaurado daquela lepra e a bíblia até registra que acrediteis em seus profetas e então prosperareis tem uma passagem da bíblia que fala assim então quando o general mergulhou pela sétima vez a sua pele ficou igual a pele de uma criança ele acreditou ele acreditou resolveu acreditar e aí ao mergulhar no rio Jordão recebeu a cura da parte de Deus porque o profeta Eliseu falou vá mergulha-te sete vezes no rio Jordão e ficarás limpo purificado então a palavra de Deus mostra ali que o general voltou né já feliz alegre ele queria dar e ele queria dar presentes para o profeta Elias tecido roupa ouro joias levou tudo num um compartimento num baú e aí é onde a gente reflete porque profeta Elias recusou profeta Eliseu recusou aqueles presentes porque ele entendia que ele não era um mercador da palavra de Deus tem muita gente que costuma pregar por dinheiro louva por dinheiro né e aí quer cachê e onde é que está a libertação onde é que está a cura a glorificação do nome de Deus nessas coisas a gente vê que são poucos os cantores que a luz do Espírito Santo está acesa que eles louvam que eles pregam para ganhar almas para Jesus são poucos a maioria quando atinge um pouco de fama vixe quer ficar mais famoso do que do que aquela menina lá de Minas Gerais Brisa Star né quer ficar mais famoso do que a Madonna oh Jesus tem misericórdia então a gente vê sim que as pessoas elas se afastou do evangelho verdadeiro do Senhor tem uns indecentes uns cara de pau uns sem vergonha uns vagabundo que Deus perdoa eu falar assim que põe aquelas calças de imunda aquelas calças do capeta parece mais calça de gente assim que não tem compromisso mesmo com a palavra de Deus umas camisetas de manga cavada que mostra o peito que mostra o braço todinho gente pelo amor de Deus como é que você vai ganhar alma Jesus desse jeito e aí se foi exortada acha ruim a Bíblia registra que o profeta não quis aqueles presentes e aí o Geás com aquela sede com aquela fome cheio mais de sítio que de Deus saiu lá se distanciou da casa do profeta Eliseu e foi atrás do general e falou assim mentiu falou meu Senhor resolveu aceitar os presentes e aí pegou aquelas coisas pegou o olho grande aquele olho assim de crocodilo africano sabe quando passa o guinu quando passa uma zebra no rio e o crocodilo vai em cima fervendo chega a dar aquele giro assim aquele bote mortal então é assim que acontece aquela fome desesperada por causa de riqueza aí ele levou aquele presente e o profeta Eliseu falou assim Geás onde é que você estava e ele engasgou ali para poder dar resposta e Eliseu foi breve falou assim ah por causa disso aí dessas riquezas a lepra que estava do general agora estará em você para sempre e imediatamente Geás foi coberto com a lepra e ele falou não não mas meus irmãos a gente vê que as pessoas hoje elas estão muito entregas ao materialismo aquela sede desesperada sabe pelas coisas mundanas pelo dinheiro a bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males eu sei que a bíblia fala assim que o dinheiro é a resposta para tudo está lá no livro de Eclesiastes a gente precisa ser demagogo mas tem gente que está servindo mais a mamon que é o Deus do dinheiro o Deus dos bens materiais e a gente tem que servir o Senhor Jesus porque a bíblia sagrada registra que no último dia de sua história quando você chegar diante do seu criador você receberá uma uma sentença seja ela condenatória ou seja ela absolvição de receber a salvação quando você chegar diante do trono um anjo vai pronunciar o teu nome rapidamente e Deus vai apontar a mão para você o dedo se você tiver com a sua roupa limpa significa o manto a túnica que você parte que é os seus atos se estiver limpinho se você não tiver manchado Deus aponta o dedo para você aponta para o lado direito se você tiver manchado ele aponta o dedo para você aponta para o lado esquerdo você desce e vai direto para o quinto dos infernos infelizmente é assim na eternidade se Deus apontar o dedo para você apontar para o lado direito você sobe você ganha a salvação e a vida eterna então para você chegar limpo diante de Deus você não sabe quando é melhor reverter o quadro é melhor focar no alvo que a salvação não seja escravo das coisas materiais porque tudo que você faz da carne passa para o espírito no último dia então se você quer receber cura se você quer receber a bondade de Deus você precisa acreditar no evangelho se converter receber Jesus Cristo é na história aí cerca de cem anos atrás existia um homem chamado John Rockefeller que ele era um magnato do petróleo lá nos Estados Unidos ele fabricava querosene foi um dos primeiros a processar né os derivados do petróleo e a história conta que aquele homem era um bilionário que ele ficou assim muito muito rico mas ele não tinha apego ao dinheiro cerca de 10 a 15% do dinheiro dele ele saia distribuindo para as pessoas pessoalmente pegava o dólar 10 dólares 100 dólares 50 dólares dava para um dava para outro ajudava as pessoas era um filantrópico norte-americano está faltando mais pessoas desse jeito na sociedade de hoje a gente viu aí que o Bolsonaro deu o auxílio né por causa da pandemia muita gente criticou muita gente falou mal mas se não desce essas pessoas que perderam o emprego que não está tendo como sobreviver sem ajuda como é que ia fazer muita gente da classe artística que não podia cantar não podia fazer seu show se não recebesse só auxílio que até demorou questão burocrática como é que ia fazer que não podia ter aglomeração de pessoas então a ajuda foi boa e para mim acertou em cheio e a gente que é positivista deve orar pelo presidente pelos ministros pelos deputados pelos senadores a bíblia fala que nós devemos orar pelas autoridades tem uns aí que faz a torcer para dar tudo errado a imprensa podre que não tem o que fazer que a rede globo a rede globo gosta torcer contra o governo fala bem pouco do governo fala mas é mal critica 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 e colocou só o número de pessoas que morrer que ia sendo contaminado com a pandemia por causa do coronavírus mas não mostrava lá de vez em quando quanto que era curado quantos que eram restaurados da pandemia do coronavírus nos hospitais então a gente tem que orar pelo Brasil orar pela sociedade para que tenhamos dias de paz para que tenhamos vida abundante prosperidade mas na direção de Deus eu vou encerrar com o versículo que fala assim lá no livro de provérbios a bênção do Senhor enriquece não traz dores e que na paz do Senhor Jesus